Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no meu dia a dia, que bom nós estarmos juntos na presença do Senhor, meditando a Palavra e experimentando esse alimento que vai fortalecendo os nossos passos, vai fortalecendo a nossa fé, mas também a nossa vida espiritual. E nos fazendo experimentar aquilo que é a graça de sermos conduzidos pela Palavra do Senhor. Para que isso aconteça de uma forma muito tranquila no nosso coração, abrindo também a nossa mente ao entendimento, vamos suplicar o Divino Espírito Santo para que nos conduza no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, também o seu caderno de estudos bíblicos, para a gente anotar o texto e também colher de Deus aquilo que Ele quer falar conosco pela mensagem que nós queremos retirar do texto que nós vamos estudar. Galatas 3, Galatas 3, versículos de 11 ao 18. Galatas 3, versículos de 11 a 18. Vamos ler o texto e depois colher desse texto aquilo que o Senhor quer indicar como caminho que nós devemos trilhar. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus, é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que, no Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse às nações e assim, pela fé, recebêssemos o Espírito Prometido. Irmãos, vou falar em termos humanos. Embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A Escritura não diz e as descendências, como para significar muitos descendentes. Ela diz e a tua descendência, designando assim um só descendente, Cristo. Eis, então, o que penso. Um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei que sobreveio 430 anos depois, Pois assim, a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. Paulo vai usar aqui o texto do profeta Abacuque, o justo vive pela fé. Exatamente para fundamentar aquilo que ele está aqui argumentando e apresentando aos gálatas para tirá-los do erro. É importante ver o zelo apostólico do coração do apóstolo. Todo o esforço dessa carta é para tirar os gálatas que tinham entrado numa insensatez. E aí, vamos dizer algo bem claro, não é generalizado, não eram todos os gálatas, mas alguns haviam se deixado seduzir pela realidade pregada pelos judaizantes de uma iniciação cristã pela observância integral da lei mosaica. Então, o apóstolo está mostrando aqui que a descendência, não as descendências de Abraão, e aí ele vai ver Isaac, que é o descendente de Abraão, a figura de Cristo. Vê em Isaac a figura de Cristo, porque ele vai mostrar exatamente aqui. A Escritura não diz, versículo 16, e as descendências, como para significar muitos descendentes. Ela diz, e a tua descendência, designando assim um só descendente, Cristo. Então, ele está aqui olhando para a figura de Isaac, promessa cumprida pela verdade da revelação feita a Abraão e a adesão a essa revelação pela fé. Olha só, Abraão acreditou, mesmo olhando para a sua idade, para a idade de Sara, uma mulher estéreo que já não tinha mais a realidade própria da fertilidade natural, mas Abraão crê, crê na palavra. E aí vem Isaac, e Isaac é a figura do Cristo, até mesmo pela realidade do sacrifício. Eles sobem ali no monte, Isaac carregando a lenha para o sacrifício, Abraão vai sacrificá-lo, mas Deus providencia o cordeiro. E ali a gente já vê a providência, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então, o que Paulo está tentando fazer é tirar os olhos dos gálatas insensatos, que tinham aderido à carne, para voltarem ao Espírito, para voltarem àquilo que é a justificação. Aquele que é a bênção, a beracá, se fez maldição, morreu no madeiro da cruz para nos salvar, para nos justificar. E ele mostra aí os quatrocentos e tantos anos que o povo viveu no Egito, até que fosse estabelecida a lei mosaica, a partir de Moisés. Então ele vai mostrar exatamente aí quatro séculos que eles viveram lá, sem essa dimensão da lei. E é importante a gente entender que dessa lei foram feitos mais seiscentos e treze dos dez mandamentos, que foram entregues a Moisés. Então era uma realidade realmente opressora. E o que Abraão quer? O que na verdade Moisés quer? O que verdadeiramente hoje o apóstolo quer? Eu fiz esse trocadilho aqui de palavras para mostrar a você. Ele quer que nós entendamos que a liberdade é viver essa fé em Cristo Jesus. Liberdade não é fazer tudo o que nós queremos. Liberdade não é fazer as nossas escolhas. Muitas vezes nós erramos nas escolhas pessoais que nós fazemos e nos amarramos a tantas coisas. Liberdade é fazer a vontade de Deus. Liberdade é viver de fé. O justo viverá pela fé. É pela fé que o justo viverá. E essa palavra justiça, justo, na Bíblia, quando ela aparece, ela quer mostrar exatamente a dimensão da santidade. O justo é aquele que é santo. José era justo, o esposo da Virgem Maria. João Batista era justo. No entanto que Herodes vai considerá-lo um homem justo, um homem santo. Então é a fé em Jesus Cristo e a adesão a essa vida no Espírito que vai nos permitir viver a justiça. É essa fé que modifica a nossa existência, a nossa história, que vai fazendo com que o nosso caminho seja um caminho verdadeiramente de perfeição, de santidade. E isso deve mover o nosso coração. Isso deve mover a nossa vontade. Isso deve levar-nos a uma experiência profunda, cada dia mais profunda de conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a fé católica, conhecer a palavra, que nós já estamos fazendo dela um alimento diário. Conhecer a tradição da igreja, hoje nós temos acesso. Conhecer a fé. A gente tem acesso ao catecismo da igreja, que é uma linguagem muito acessível para todos nós entendermos aquilo que é a fé em Jesus Cristo. A fé da igreja. E isso vai nos dando cada vez mais força, isso vai nos dando cada vez mais disposição, isso vai nos colocando cada vez mais no interesse e num desejo de corresponder a toda essa dimensão da experiência da fé. Então, Paulo vai usar o argumento bíblico, ele vai mostrar a realidade da lei, a promessa e a filiação divina em Cristo Jesus. O resgate que ele fez de nós, para que os gálatas e também cada um de nós que estamos agora fazendo o estudo bíblico, possamos escolher viver a fé. Essa fé que vai permeando a nossa vida, que vai sendo para nós a força do nosso testemunho e vai principalmente nos colocando em um caminho de adequação da nossa vida, a vida de Deus, a experiência com o nosso Senhor. Qual é a mensagem que hoje nós podemos colher desse texto? Jesus Cristo, nosso Senhor, pagou o preço do nosso resgate morrendo na cruz, que era sinal de maldição para nos abençoar. Portanto, viver a fé em Cristo é experimentar a justificação e caminhar na justiça e na santidade. É isso, é colocar em prática a nossa fé, é fazer atos de fé, é viver pela fé. Se você é cristão, e eu sei que você é, se eu sou cristão, é dessa maneira que nós somos chamados a viver. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar exatamente isso, a partir do ensinamento que ele está fazendo aqui à comunidade dos gálatas. Vamos rezar? Senhor Deus, nós queremos que a fé seja a base de tudo na nossa vida. A nossa avaliação em todos os aspectos, da forma como que nós estamos vivendo, das propostas que nós recebemos, daquilo que, Senhor Deus, nas coisas mais simples, nós vamos vivendo no nosso dia a dia, nós vamos perguntando-nos a nós mesmos se aquilo se adequa à nossa fé e está de acordo com a fé que nós professamos no Senhor e que a igreja nos ensina. Os artigos de fé, aquilo que nós vamos nos aprofundando cada vez mais na dimensão espiritual. Não permita, Senhor, que nós vacilemos, não permita, Senhor, que nós nos afastemos daquilo que é o seu propósito para nós. O justo viverá pela fé. E eu quero viver na justiça, eu quero viver na santidade. Então, capacita a mim e aos meus irmãos a vivermos essa experiência de fé. Essa experiência que o Senhor quer levar-nos cada vez mais a aprofundarmos e a viver aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para nós. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus, por esse chamado, por esse convite. Muito obrigado por tocar em cada um de nós com o seu amor e com a sua misericórdia. A vida de Deus, a vida de fé, ela não pode ser algo alienante e nem subjetivo. Ela precisa ser algo objetivo, que vai nos fazendo experimentar dia após dia as escolhas acertadas, adequadas à nossa fé. Para que muitos creiam, mas também para que nós sejamos justificados por essa fé. O justo viverá pela fé. Então, viva, viva pela fé. Você vai perceber que o seu coração será tomado por uma felicidade de correspondência ao amor de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma